Música Venho da lama, já vivi num armazém Onde a minha mãe trabalhava para nunca faltar nada Às quatro já andava a distribuir o pão A bater de porta em porta e a comer do que ganhava Às seis abria o café, lotava com muita fé E nem tempo tinha para limpar a casa E a minha irmã coitada com doce trabalhava Chegava à casa, arrumava e eu ainda reclamava Meu pai nem sempre estava presente, tinha uma vida diferente Tentava tirar o dobro mas pouco tirava De dia era trolha, de noite vigilante Trabalhava sábado enfriado até de madrugada E eu nunca dei valor, sempre guardei para a minha dor E às vezes nem sabia por onde andava A minha mãe sempre dizia Nuno tu olha para a vida porque ela é dura E às vezes vem com o mar Eu vou sonhar para lá chegar, estou focado em vencer Vou esprender a minha vida e vou escrever para não sofrer Vou mostrar o que é lutar, vou lutar para viver Vou provar que vim do nada e vou fazer tudo valer Eu vim parar este palco e dou graças a Deus por isso Já sofri muito na vida mas hoje tenho um compromisso E contar tudo o que passei e guardei durante anos Quantas noites acordado a construir todos os planos Só eu sei tudo o que sinto e o que eu tenho passado Tenho família que nunca esteve sequer presente do meu lado Da parte do meu pai são poucos quem eu conheço Muitos não chegavam perto nem uma palavra de apreço Nunca vi o meu avô nem uma palavra e eu lhe dei Não foi má vontade minha foi a vida que eu passei Nunca lhe questionei porque apertar o gatilho No dia que meu pai casou meu avô queria lhe dar um tiro São memórias cá guardadas quando me deito penso nisso Tenho os melhores pais do mundo e não tenho duvidas disso E se hoje meu nome é culto dei-me quando penso nisso Mas é para o meu pai sentir que eu tenho um orgulho disto Eu vou sonhar para lá chegar, estou focado em vencer Vou esprender a minha vida e vou escrever para não sofrer Vou mostrar o que é lutar, vou lutar para viver Vou provar que vim do nada e vou fazer tudo valer Vou sonhar em vencer Vou lutar, vou fazer tudo valer Vou lutar, vou fazer tudo valer Vou lutar, vou fazer tudo valer